Dois milhões e meio de novos empregos foram criados no Brasil no ano passado e o número de contribuintes individuais e empregados domésticos foi o que mais cresceu no período. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. No total são 40 milhões de trabalhadores com vínculo empregatício. No ano passado, a Previdência ganhou cerca de 350 mil novos contribuintes autônomos. Quem tem as informações é o secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim. O crescimento maior foi entre os contribuintes individuais e os empregados domésticos. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas vão ter mais proteção. A Previdência garante proteção não só na aposentadoria, mas a todo momento. E esse grupo é o que tem hoje o menor percentual de cobertura previdenciária. E por que é importante para o trabalhador e para a Previdência que haja essa formalização? O governo tem como objetivo garantir a proteção previdenciária para todos. Então, esse aumento é alentador na medida em que essas pessoas vão ter proteção não apenas na velhice, mas na doença, em relação à maternidade. Enfim, em todos os momentos na vida em que a pessoa precisa da Previdência, ela estará lá. Existe alguma meta para aumentar o número de contribuintes? Sim, nós temos uma meta de alcançar uma cobertura previdenciária de 77% da população até 2015. Isso significa mais 14 milhões de pessoas com cobertura previdenciária até lá. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que quem tiver alguma dúvida sobre a contribuição, pode ligar para a Central de Atendimento do Ministério da Previdência, no telefone 135. A ligação é gratuita.